E aí, tá sentindo a sua voz presa, não sai? Você tá no lugar certo! Eu te garanto que até o final desse vídeo você vai soltar a sua voz como nunca fez antes. E se isso não acontecer, eu troco meu nome. Roda a vinheta! Oi, aqui é o Claudio Oliver, eu sou especialista certificado em voz cantada. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo! Já aproveita e se inscreve aí, tá? Já aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos toda semana e já deixa o seu like. É de graça, não dói, não machuca, isso ajuda muito o canal a crescer e a fazer vídeos ainda mais legais para você. Agora eu vou compartilhar com você as melhores técnicas do mundo para soltar a sua voz agora em poucos minutos. Então fica ligado aí! Agora tá na hora da gente começar a soltar a sua voz. Vamos começar primeiro a identificar as principais causas que estão mantendo essa sua voz mais presa, travada. Uma das principais causas que atrapalham você a soltar a sua voz é excesso de tensão. Então isso quer dizer que você está fazendo muita força em alguma parte do sistema para cantar. Então vamos começar a destravar isso agora. Vamos começar destravando a musculatura do pescoço, tá? Então a gente vai colocar a ponta do queixo aqui no peito, né? E gerar sentido horário. Relaxa a mandíbula e gira. Pode ser que você sinta uns creques, né? Uns estalados aí e tá tudo certo, tá? Gira. Pode fazer cinco vezes de cada lado. É isso aí. Agora a gente vai para o outro sentido, tá? Sentido anti-horário. Colocou a ponta do queixo aqui e virou. Crec, crec, crec. Que nem pisando em vidro, né? Isso mostra o quanto está tensionada essa região. Isso, mais uma vez. Cinco vezes. Bem relaxado. Vai lá atrás e volta. Olha só. Eu tenho certeza que nesse primeiro exercício você já viu que estava mais tento do que você imaginava, né? Legal. Agora a gente vai distensionar aqui a musculatura da língua. Vamos instalar a língua dez vezes exageradamente com a boca aberta. Vamos lá comigo? Muito bem. Vamos mastigar exageradamente com a boca aberta dez vezes também. Vamos lá. Agora a gente vai acionar aqui os músculos da respiração, tá? Então vamos chacoalhar o ombro algumas vezes assim. Só para ativar a respiração. Muito bem. Mais uma vez. Muito bem. Agora eu quero que você inspire fundo e solte para mim em S. O máximo que você conseguir, tá? Inspirar fundo. Eu não quero que você inspire pela parte superior dos pulmões. Não é isso aqui, ó. Não. Inspire em bolsejo para mim bem relaxadamente enchendo a parte mais baixa dos seus pulmões, tá? Isso quer dizer que o seu diafragma vai contrair, vai descer, vai puxar os seus pulmões para baixo, diminuir é o espaço entre as vísceras, né? Então você vai ter mais espaço para encher os pulmões. Então inspire profundamente assim, ó. Relaxadamente e solta para mim em S o máximo que você puder, tá? S contínuo. Então economize esse ar, tá? Então vamos lá. Porque uma das tensões é a gente não ter a quantidade de ar suficiente para cantar. Então a gente acaba apertando e espremendo. Isso vai atrapalhar você soltar a voz de verdade, tá bom? Então vamos lá. Inspira profundamente em bolsejo e solta em S contínuo, mantendo essa pressãozinha contínua, tá? Não puxe a parte superior dos seus pulmões, tá bom? E nem o ombro, tá bom? Então vamos lá. Inspira profundo. Soltou em S. Muito bem, você já consegue cantar uma frase de 10 segundos, tá? Na hora que você for expirar, soltar esse ar, não deixa o seu ombro cair, tá bom? Então vamos lá mais uma vez. Inspirou, profundamente em bolsejo, encheu a parte mais baixa dos pulmões, bem relaxadamente e solta em S contínuo para mim. Vai lá, inspirou. Soltou. Sem baixar aqui. Muito bem. Agora para relaxar aqui a musculatura da laringe mesmo, a gente vai fazer um exercício que eu chamo de melhor vocalize do mundo. É rapidinho e ele vai aproximar suas pregas vocais e esticar com bastante tranquilidade, sem excesso, para você na hora que começar a cantar, você ter uma ação eficiente desses músculos, tá? Então vamos lá. Começar dos meninos para mim, a gente vai fazer a vibração de lábio, ó. Faça aí. Inspire e assopre, tá? Se não conseguir fazer, pode fazer ou MOM, ó. Mão, 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 mão. Bem bocejo. Então vamos lá começando dos meninos aqui, ó. Eu vou fazer a primeira vez, ó. Só assopre. Vai lá. Três, quatro. Três, quatro. Segue. Muito bom. Seguiu. Muito bom. Seguiu. Ah, professor, estou fazendo força, está doendo. Para. Não tem que fazer força. É deixar. E levinho para essa vozinha de criança, tá bom? Deixa transitar. Zero força, tá bom? Mais uma vez aqui. Inspira. Muito bem, meninas. Vamos lá. Pode ser daqui. Inspirou, menina. Inspira. Inspira. Voltou. Espira. Respira. Respira bem fundo, tá? Para você ter ar suficiente. Vai lá. Isso. Muito bem. Respira. Respira. Ótimo. Meninos. Respira. 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 Segue. Se você consegue, pode fazer em todas as tonalidades, tá? Se está tudo tranquilo para você, continue. A gente tem três tipos de aproximação de prega vocal. A gente tem o golpe ou ataque duro, é quando a gente tem muito músculo, que a gente acabou de tirar agora, então você não vai fazer A, 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 não é muito duro. A gente tem um ataque soproso, A, A, que é o menos eficiente, que a gente não tem nem intensidade, nem consegue se manter por muito tempo. O ataque duro também, ele dá uma sensação de ser eficiente, só que não é, porque a gente acaba carregando muito peso e tendo menos intensidade. Então o que a gente quer é um ataque suave. Esse suave é, lembrando que esse ataque soproso, ele pode ser usado como algo estético, a gente chama de whisper voice na voz de fala e de falsete nas notas mais agudas. Mas aqui a gente quer soltar a voz com eficiência, então a gente quer intensidade, a gente quer volume, a gente quer corpo na nota, então a gente não vai usar esse golpe soproso, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer para mim um A, A, com a boca bem na vertical. Você vai inspirar, vamos fazer o seguinte, antes de atacar esse A, vamos fazer uma liberação desses ressonadores, tá? Para você ganhar volume, ganhar espaço. Então vamos inspirar pelo nariz, ocupando todos os espaços que a gente tem dentro dos ressonadores, que são todos esses espaços acima da prega vocal, tá? A gente tem a laringofaringe, a orofaringe e a rinofaringe, todos os espaços. Então a gente vai inspirar pelo nariz, ocupando todos os espaços de ar, e depois a gente vai soltar em bocejo. Vamos fazer três vezes, ó. Vou inspirar, ó. Para a gente ganhar os espaços, tá? De novo, expirou, inspirou pelo nariz, ocupando os espaços. Muito bem, mais uma vez. Esvaziou, inspirou pelo nariz. Muito bem, agora a gente vai usar esse golpe suave, né? Ocupando os espaços com essa inspiração mais plena, tá? Então vamos lá, com o golpe suave. Então vou inspirar pelo nariz. mantenha essa aproximação suave das pregas vocais que é diferente de pode ser na região da fala aqui, essa nota pode ser uma nota boa para os meninos e essa nota aqui pode ser uma nota boa para as meninas ok, então lembrando, sem fazer força, sem fazer a força com os musculaturas externas a gente já usou lá vibrar, girar o pescoço para distensionar sem golpe duro, a gente já fez o e para a gente ganhar volume, a gente vai fazer inspirando profundamente sem elevar o ombro e mantendo esse golpe suave a, 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 que não é a e nem a tá bom? então vamos lá meninos mais ou menos aqui, a gente vai escolher uma nota da voz falada e a menina também na voz falada então inspire profundamente abra os espaços dos acionadores e não pare de assoprar olha só, a gente vai soltar a voz agora de verdade então vamos lá, eu vou inspirar olha só pode inspirar pelo nariz se você quiser ou pela boca, já abrindo os espaços soltou em A para mim A, bem regular, com ataque suave que quer dizer, não é apertado e nem falta soprosidade então vamos lá mais uma vez legal né? então lembre-se olha os passos inspira mantendo os espaços né? pra você distensionar essa língua não apertar a laringe nem nada na hora que você for soltar solte com esse ar contínuo resistindo com a prega vocal suavemente e abrindo os espaços ressonadores tá? então mais uma vez eu vou expirar inspirar agora é só você usar esse tipo de configuração pra cantar então cantando um trechinho de uma música se o mundo inteiro me pudesse ouvir abrindo os espaços né? legal demais né? essas técnicas que você aprendeu agora são apenas a ponta do iceberg eu tenho um curso que chama cante bem com Claudio Oliver onde eu ensino do básico ao avançado tudo o que você precisa aprender pra cantar bem de verdade então eu te convido a conhecer o curso é só clicar aqui no primeiro link da descrição do vídeo e agora pra você colocar isso em prática na canção primeiro você tem que aprender a música né? direitinho afine direitinho escolha aquela canção onde você cante confortavelmente tá? pode ser que você esteja querendo atingir agudos que você ainda não sabe atingir então tem essa aula aqui que te ensina a como atingir a cantar agudos sem fazer força tem os graves também às vezes você não tem grave então tem essa outra aula aqui que você pode assistir também pra aumentar esses graves né? então escolha uma canção onde esteja dentro da sua tessitura vocal ah professor eu não sei o que é tessitura vocal tem aqui também um teste vocal pra saber a nota mais grave mais aguda que você consegue cantar sem fazer força então é só fazer aqui também então você vai escolher aquela canção onde você não tenha que tirar nenhum coelho da cartola isso quer dizer você não vai ter que inventar nada então você vai cantar uma canção que esteja dentro da sua área de conforto usando essa técnica né? que a gente acabou de fazer agora pra soltar a sua voz escolha os trechinhos cante os trechinhos até você ficar confortável né? uma melodia que você conheça tem que ser afinado né? capricha na afinação aí e pode ser que você não consiga cantar soltar a sua voz de verdade porque você tá com vergonha você tem vergonha então eu conheço muitos cantores que vão cantar assim ó isso tá muito mais relacionado a própria postura né? então como é que eu vou fazer pra ir perdendo essa vergonha pra realmente soltar a minha voz e me expressar com mais intensidade né? e ter mais brilho na voz começa cantando pra você cante na frente do espelho se grave em vídeo se grave em áudio né? depois convide um amigo seu dois amigos né? os mais próximos que estão ali pra te dar uma crítica construtiva pra te ajudar cante pra esses amigos né? depois que você cantou pros amigos né? tá mais seguro canta algumas vezes né? faz uma roda de canto aí no seu quarto né? num lugar onde vocês se sintam mais confortável mais confortáveis né? cada um canta um trechinho vocês vão se ajudando depois canta aí pra sua família pros seus pais pros seus irmãos até você tá seguro o suficiente pra cantar pro público em geral e aí? o que que você achou dessas manobras e técnicas pra soltar a voz de verdade? espero que você tenha curtido deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião se você tiver alguma dúvida ou sugestão também de conteúdos deixa aí que vai ser o maior prazer poder te ajudar a gente se vê até!